Abertura Escobidu, a ameaça do Meca Chorro, versão brasileira Cinevídeo. Exposição anual de ciências, Centro Espacial. Bem-vindos à exposição anual de ciências. Vou explicar para vocês onde fica o deltoide, as costelas e o estelo... Eletricidade. Estamos tão orgulhosos de você, Fred. Ora, mas eu ainda não ganhei, Daphne. Tem muita competição aqui. Você já ganhou. Quem mais tem um projeto tão elaborado que demonstre tão bem como usar as leis da física para prender um ser humano? Ou um ser humano fingindo ser um monstro sinistro ou sobrenatural? Ah, eu queria ter essa confiança de vocês. Escutem, estou com um pressentimento. Eu também estou pressentindo. Não é fome danada. Aí, Fred, por quanto tempo mais nós vamos ter que ficar parados? A lanchonete vai fechar a cinco horas. Eu tenho que fazer pelo menos um teste. E vocês dois são minhas cobaias. Opa! Que história de cobaia é essa? Foi jeito de falar. Fiquem aí só mais um instante. Já está quase pronto. Fatos alimentícios. Fatos do Scooby. Adoro comida. Peraí! Scooby! Onde é que você vai, garoto? Beleza? Vamos lá. Primeiro, os ímãs desarmam o inimigo. Ah, Fred. Salsicha, por que você não... Espera aí. Desculpe. Eu enchi a rede com uma mistura de resina de cola. Ah, tá. Você não deve estar ligando muito pra isso agora, né? Se você queria chamar minha atenção, era só dizer oi. Meu nome é Melanie Staples. Muito prazer, Melanie. Fred Jones. E esse é o resto da turma. Ah, coxinha de frango. Staples? Você é parente do Dr. Ned Staples? Ex-astronauta e agora cientista gênio da NASA? Sou. Ele é o meu pai. E eu estou atrasada pra nova demonstração da mais nova invenção dele. Ah, e se vocês não estiverem ocupados, podem ir comigo. Nossa, muito interessante, Melanie. Mas acho que não podemos ir porque o Fred tem que ajeitar melhor a armadilha. Não é, turma? Ei, me esperem. Senhoras e senhores, o ex-astronauta e cientista-chefe da Central Espacial de Houston, Dr. Ned Staples. Senhoras e senhores, eu gostaria de apresentar a novidade da exploração de Marte. O incrível Mac Cachorro. O nome dele, obviamente, vem da grande semelhança com um cão enorme. Algumas de suas características especiais são fotos em alta definição, coleta de amostras de solo, propulsores a jato e membros computadorizados que conseguem escalar pedras de qualquer tamanho no planeta Marte. Ah, abusado. Acho que ele quer um biscoitinho. Quero ver ele comer um coxinho de galinha. mm... Que estranho. O que está acontecendo? Meus óculos! Atrás dele! É, Scooby, com certeza esse aí não é o melhor amigo do homem. Pai, o que houve? Eu, eu não sei. A programação se descontrolou. Doutor Ned, doutor Ned, como explica a fuga desgovernada do Meca Show? Será que é o espectro espacial? Espectro espacial? Do que essa moça tá falando, hein? Existe uma lenda misteriosa há muitos anos de uma missão humana. Após atravessar uma estranha névoa espacial voltando pra Terra, os astronautas perderam o controle da nave e Houston não conseguia explicar o que aconteceu. As lendas dizem que o espírito fantasma voltou com a cápsula espacial da nave e assombra a NASA desde então. Até hoje, quando algo dá errado, todos culpam o espectro espacial. Baboseia! E é uma história completamente estúpida. Eu não vou perder meu tempo discutindo isso. Então como explica a revolta do Meca Chorro? Eu... fico devendo essa resposta. Senhor, parece que o Meca Chorro desapareceu. Meu pessoal já está cercando a área. Papai, posso fazer alguma coisa? Agora não, Melanie. Eu nunca vi meu pai tão irritado. Também ficaria assim se perdesse um hardware de vários milhões de dólares. Se a gente não descobrir o que deu errado, a carreira do meu pai pode estar em risco e o programa espacial também. É pessoal, parece que temos um mistério pra resolver. Vamos começar falando com todos os que trabalharam no Meca Chorro. Bom, tem a doutora Devon Albright e o Irving, assistente de laboratório do meu pai. Vamos nos separar. Eu e Daphne falamos com o assistente do laboratório. Boa ideia. Se não se importa, eu gostaria de ir com vocês. Não, não eu. É claro. Quanto mais gente, melhor. Eu e o Dr. Ned fizemos um diagnóstico completo do sistema do Meca Chorro antes da apresentação. Ficamos acordados a noite toda verificando tudo, então não faço ideia do que pode ter dado errado. Quer mais um docinho, Melanie? Doces para um docinho. Ah, não. Obrigada, Irving. Parece que o doutor te coloca pra trabalhar sério. Ele é seu namorado, Melanie? Ah, não. O Fred é só meu amigo. Ah, então nesse caso, muito prazer, Fred. Desculpe, bom grudenta. Respondendo a sua pergunta, sim, o Dr. Ned me deixa tão ocupado que eu não tenho tempo nem pra namorar. E eu penso nisso o tempo todo. Mas eu não ligo porque ele é quase um pai pra mim. Ou, quem sabe, um dia ele vai ser meu sogro. Eu acho que já tá bom por aqui. Valeu, Irving. Vamos? Desculpe, não perguntei seu nome. Pelo visto, não importa. Eu não entendo por que todos os homens por aqui estão fazendo de tudo pra chamar a atenção da Melanie. Eu falei isso em voz alta. Onde é que um robô de seis metros se esconderia por aqui? Onde ele quisesse. Bom, Scooby. Eu mereço. Venham, meninos. O laboratório da doutora Albright é aqui embaixo. Credo! É o Meca-chorro! Capricha, Scooby, espelha! Será que nós já estamos no espaço, Scooby? Porque eu já tô vendo muitas estrelinhas. Acalmem-se. Este não é o Meca-chorro. É o robô 01. Um protótipo antigo. Projetado por mim. Sou a doutora Devon Albright. Pensei que o doutor Ned tivesse inventado o explorador canino de Marte. É o que ele faz todos pensarem. Mas a ideia foi minha. Trabalhei anos aperfeiçoando esse projeto. Um veículo para todos os terrenos de quatro patas operado por dois homens. Eu estava desenvolvendo o robô que pudesse operar em Marte de uma maneira totalmente remota. Mas a NASA deixou o doutor Ned tomar o meu lugar porque ele é um astronauta famoso. Um herói nacional. Nada melhor que isso pra aumentar as verbas do projeto. E eu? Me deixaram com nada. Mas eu nem ligo. Eu conheço esse cheiro. É o cheiro da delícia. Nossa! Deve ser aqui que o pessoal do espaço se diverte. Deve ser isso aqui que os astronautas comem nas missões. Comida espacial. Torta de abóbora. Chisquete demora. O que você acha da gente levar um desses para as nossas missões especiais? Montagem regressiva para o lanche. Montagem regressiva para o lanche. Isso! Essa é de banana. É o fim da linha sofista. Como é que vamos deixar essa porta? Nossa! Calma, garotão, amigo. Ele ficou preso na grave, Scooby. Corre! Fechou, Scooby. A Melanie disse que vai encontrar com a gente depois de ver como está o pai. Ela é tão atenciosa. Até agora temos dois suspeitos e dois amigos perdidos. Parece bem equilibrado. Estão ouvindo? Deixa comigo. Oi, vocês dois estão bem? Claro, esse aí não vai assustar mais ninguém, tá? Graças a nossa engenhosidade e também nossa coragem. Nós somos heróis. Pode crer. É, rapazes. O que houve? Cadê o mega cachorro? Chora! Não tinha nenhum outro colo pra pular? Eu só queria saber como vocês se trancaram no túnel de vento se os controles ficam aqui fora. Não trancamos. Pode ter sido um espectro espacial. Bom, se foi ele, os dedos dele são grudentos. Eu não cheguei perto do túnel de vento. Quero um doce. Não, obrigada. Então você estava aqui o tempo todo? É claro. Doutor Ned me põe pra trabalhar tanto que eu não saio desse laboratório há quatro dias. Ele podia até contratar outro assistente pra ajudar, mas não faz isso e eu sei por quê. Por quê? Ele quer separar eu e a Melanie. Olha, Harvey, eu acho que meu pai não faz ideia dos seus sentimentos. Eu não sabia. Mas como ele não sabe? Está escrito na minha testa. Eu vou fazer de tudo pra aquele homem não vencer na maligna missão de destruir o nosso relacionamento. Vou fazer de tudo. Tenho certeza que não quero um doce? O Harvey estava falando a verdade. Segundo as câmeras de segurança, ele não saiu do laboratório. Se o Harvey não controla o Meca Chorro, quem controla? O Meca Chorro destruiu a rede de segurança inteira. Crianças, fiquem aqui. Eu acho que finalmente o Meca Chorro está tentando fugir. Se ele for embora, a carreira do meu pai vai junto. Eu não sei como isso pode acontecer. Talvez alguém tenha dado um jeito de alterar o sistema do Doutor Ned. Está controlando o Meca Chorro com controle remoto. Concordo. Viu? Sou esperta como a Melanie. Acredite, Daphne. Eu não me sinto atraído pela inteligência da Melanie. Bom, quer dizer... Não, olha, eu quis dizer que... Ah, eu nem sei o que estou falando. E aí, o que a gente faz agora? Uma armadilha. E acho que conheço a pessoa certa para nos ajudar. Sim, todos os exploradores de Marte têm o mesmo sistema de GPS. Até o Meca Bobo. Mas se o sistema falhar, como vocês encontram o robô perdido? Ele envia automaticamente um sinal de emergência local que pode ser captado por uma estação espacial próxima ou por outros robôs. Como aquele ali. Provavelmente. Então podemos rastrear o Meca Chorro com o seu robô. Só que não há ninguém aqui para controlá-lo. Todo o pessoal não essencial recebeu ordens para ir embora, incluindo os meus dois pilotos. Tudo bem, nós temos os nossos pilotos aqui. Ah, não, 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 não. Não, 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 não Ele está pronto no guindaste. Você só tem que trazer o cachorro até o imã. Segundo o sinal, ele está fora em algum lugar. Cuidado, meninos. Estão perto dele. Deve ter alguma coisa errada com o sinal. Eu não estou vendo. E nem eu. Vamos procurar na cozinha. Ah, esconde! Vem pra cá. Tragam ele pra cá. Calma aí, já estamos chegando. Eu pensei que esse ferro todo fosse pra proteger a gente. Nós nos rendemos. Olha, Scooby. Eu acho que ele gosta mais da gente de pé. Tá fecha! Então corre de pé! Cuidado, Scooby. Cuidado, Scooby. Cuidado, gente. Ele vai pegar vocês. E você acha que isso é perfeito? Essa não, ele sabe Ele tá fugindo Salsicha, use os seus propulsores de emergência Eu preciso mesmo Jatos propulsores Jatos propulsores Deu certo Bom trabalho, crianças Detiveram o meca-chorro O senhor tem muito o que explicar, Dr. Ned O Dr. Ned não é o responsável, senhor A pessoa por trás dessa história de robô é você Eu? Como assim eu? Eu suspeitei de você assim que nós conhecemos Foi a fita no seu cabelo Parecia plástico, mas era metal Viram? Isso está cheio de eletrônicos É um controle remoto cibernético Mas o que me convenceu mesmo Foi a substância pegajosa nos controles do centro de testes Não era doce Era resina de cola A mesma mistura que o Fred usou pra fazer a rede da armadilha grudenta E a única que chegou a encostar naquela rede foi você, Melanie Estava grudado nas suas mãos quando você trancou o salsicha e o Scooby no túnel de vento com o meca-chorro Você se escondeu quando nos ouviu chegar E fingiu chegar a cena assim que soltamos o salsicha e o Scooby Por isso o meca-chorro também sabia como desviar do ímã do Fred Você estava controlando Melody? Sim, fui eu, pai Por quê? Por sua causa A minha vida toda, seu trabalho veio em primeiro lugar Você me ignorou, não me deu atenção e nunca percebeu o quanto eu sou inteligente E traiçoeira Não pense tão alto, Daphne Então eu decidi mostrar como eu sou genial E se eu tivesse que destruir a carreira dele, além de todo o programa espacial só pra chamar atenção, tudo bem Você está muito encrencada, mocinha Eu não tô nem aí E eu teria conseguido se não fossem esses cadetes do espaço enxeridos Na minha opinião, já podíamos ter terminado esse caso bem antes se vocês me ouvissem Nunca confiei nela Eu não tô certa? Segundo lugar, Fred Deve estar super feliz Valeu Ei, parabéns pelo seu prêmio de primeiro lugar Cedeu o salsicha e o Scooby Acho que foram atrás daquela gosma espacial que os astronautas comem Eu sabia que podia contar com você pra achar mais dessa gosma deliciosa, Scooby Essa aqui é filezinho de frango Delícia Aqui é o controle Preparar para o lançamento da missão de três meses na estação espacial Que legal, parece que eles vão lançar um foguete, Scooby Vamos assistir? Vamos Scooby, não sei por que estou com um mau pressentimento Scooby Participam na dublagem deste episódio Bruno Rocha Rodrigo Antas Flávia Sadi Peterson Adriano Fernanda Barone Reginaldo Primo Maquete Lisita Fernanda Crispim Érica Menezes Marco Moreira Mauro Ramos José Leonardo Valmir Barbosa Andréa Suede Márcia Routinho Direção de dublagem Jorge Vasconcelos Flávia Fiv estará Flávia Fiv Verde Flatd Fiv 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 Fiv